Na terra cá Viávia não mananá Anabávia não Bami se adzerfa aza Mãe no Karaúlcê na fufa na Iver Manafe no Ekena Maieri Aza Tauanteira Sa na tia azafa na Kamalemka Novo no Tzindji Azulena Faneirena aoca aza árvore Mente que aza Nivaiavi antrasarava Kuntukachana Mente que a calo se vaza Caracarauisi Tchuvaki, tchuvaki, tchialas